Salve, salve galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma nova funcionalidade que chegou no mercado pago. A partir de agora você já pode utilizar o seu smartphone como maquininha de cartão de crédito, isso mesmo. Você não precisa pagar mais para ter uma maquininha, você pode usar o seu próprio smartphone para isso. Com a tecnologia Teptofone, o mercado pago oferece uma solução inovadora que permite transformar seu celular em uma maquininha de cartão. Essa tecnologia revolucionária permite que você aceite pagamento por cartão de crédito ou débito de forma simples e prática sem a necessidade de uma maquininha física. O Teptofone funciona assim, você procina o cartão ao celular e com isso realiza a transação de forma rápida e segura. Essa funcionalidade é especialmente benéfica para pequenos negócios, que não possuem maquininha de cartão, permitindo que eles aceitem pagamento por cartão e evitem a perda de vendas por não oferecer essa opção aos clientes. Point Teptofone é a mais nova solução do mercado pago, que transforma seu celular em uma maquininha de cartão. Ela utiliza a tecnologia NFC, que permite a comunicação sem fio entre dispositivos próximos, como celular e cartão. Além dessa praticidade, essa ferramenta de vendas conta com um sistema de segurança avançado, garantindo a proteção dos dados do cliente e do vendedor. Mas você deve estar se perguntando, quais os preços da Point Teptofone? Então, para usar a solução é grátis, são cobradas apenas pequenas taxas sobre transação. Quais os valores das taxas? Então, além da praticidade, o Point Teptofone oferece taxas competitivas para os usuários. Para pagamentos com débito na hora, a taxa de 1,89% e para pagamentos parcelados, com crédito na hora, a taxa de 4,59%. Já para pagamentos parcelados, as taxas variam de 8,88% e 21,57%, dependendo do número de parcelas. Para utilizar o Point Teptofone, basta você baixar o aplicativo do mercado pago no celular, disponível para Android. Isso porque atualmente a opção está disponível apenas para Android, não ainda está disponível para iPhone, tá bom? Depois de instalar o aplicativo, seleciona a opção Comprar com Point Teptofone. Para completar o processo, faça o download da extensão Point Teptofone no Google Play e mantenha sempre em seu telefone. Agora você está pronto para começar a receber pagamentos. Só é preciso aproximar o cartão do cliente na parte de trás do celular e pronto. Vale lembrar também, gente, que para poder usar o serviço, o seu smartphone tem que ter ativado o NFC, tá? Se o seu aparelho não tiver essa tecnologia, não tem como você usar esse serviço, ok? Para mais informações, aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link que vai direcionar direto para o site oficial do novo serviço do mercado pago, o Point Tep. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e, em seguida, baixar o aplicativo no seu smartphone e começar a fazer suas vendas tranquilamente, ok? Então, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.